Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2GS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados das Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Forno de micro-ondas Panasonic de 21 litros. Ele está saindo pelo valor de R$ 439,00 ou em até 4x de R$ 109,75 sem juros. Pipoqueira elétrica Filco. Ela está saindo pelo valor de R$ 169,99 ou em até 3x de R$ 56,66 sem juros. Panela de pressão elétrica da Filco de 4 litros. Ela está saindo pelo valor de R$ 299,90 ou em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Mesa de jantar com 4 cadeiras. Ela está saindo pelo valor de R$ 498,99 ou em até 8x de R$ 62,37 sem juros. Rack para TVs de até 55 polegadas. Ele está saindo pelo valor de R$ 249,90 ou em até 4x de R$ 62,48 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp de 14 kg de R$ 2.099,00 por apenas R$ 1.899,00 ou em até 10x de R$ 189,90 sem juros. Ventilador de mesa mundial com 3 velocidades. Ele está saindo por R$ 107,48 ou em até 2x de R$ 53,74 sem juros. Conjunto de panelas com 7 peças da Tramontina. De R$ 299,90 em até 10x de R$ 29,99 sem juros. Cooktop a gás com 4 bocas da Sugar de R$ 459,00 por apenas R$ 349,00 ou em até 3x de R$ 116,33 sem juros. Aspirador de pó vertical Filco. Ele está saindo pelo valor de R$ 179,90 ou em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Conjunto de sala de jantar, mesa com tampo de madeira e 4 cadeiras. Está saindo por apenas R$ 589,99 ou em até 9x de R$ 65,55 sem juros. Kit cozinha Cadence com cafeteira, liquidificador, chaleira elétrica e sanduicheira. Tudo isso por apenas R$ 399,90 ou em até 6x de R$ 66,65 sem juros. Fritadeira elétrica com óleo da Mundial. Ela está saindo por R$ 259,90 ou em até 5x de R$ 51,98 sem juros. Fogão Cooktop de 4 bocas Ultra Chama da Chama Lux. Ele está saindo por R$ 314,00 ou em até 3x de R$ 104,67 sem juros. Balcão com duas gavetas e tampo de madeira. Está saindo por apenas R$ 231,00 ou em até 3x de R$ 77,00 sem juros. Cafeteira elétrica Britânia. De R$ 80,38 por apenas R$ 64,99 ou em até 2x de R$ 32,50 sem juros. Fogão 4 bocas Electrolux com acendimento automático. Ele está saindo pelo valor de R$ 878,90 ou em até 8x de R$ 109,86 sem juros. Centrífica de roupa Sofia. De R$ 339,90 por apenas R$ 330,90 ou em até 3x de R$ 110,30 sem juros. Cozinha compacta com 8 portas e duas gavetas. De R$ 309,46 por apenas R$ 268,00 ou em até 8x de R$ 33,50 sem juros. Mesa com quatro cadeiras Rita da Madeza. Ela está saindo por apenas R$ 479,99 ou em até 12x de R$ 40,00 sem juros. Sofá de quatro lugares Retrátio. De R$ 999,90 por apenas R$ 899,90 ou em até 12x de R$ 74,99 sem juros. Guarda a roupa de casal Madeza Mônaco com três portas de correr e com espelho. De R$ 659,90 por apenas R$ 599,90 ou em até 10x de R$ 59,99 sem juros. Rack para a TV. Está saindo por apenas R$ 265,00 ou em até 4x de R$ 66,25 sem juros. Refrigerador Electrolux de 240 litros. De R$ 1.569,00 por apenas R$ 1.249,00 ou em até 10x de R$ 124,90 sem juros. Balcão para cooktop e forno com uma gaveta. Ele está saindo por apenas R$ 194,50 ou em até 3x de R$ 64,83 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho